E aí, pessoal, tudo belezinha com vocês, gente? Pois é, pessoal, vem trazer uma notícia aí rápida, né? Eu fiquei sabendo sobre isso hoje de manhã, só que eu não tinha ainda informação pra trazer pra vocês, né? Infelizmente, aí, um ônibus da empresa Gontijo, né? Tombou nesta manhã desse sábado na BR-101, né? O ônibus da aviação Gontijo tombou na BR-101 a altura do quilômetro 320 logo após a saída da ponte Rio-Niterói, sentido Campos. Por volta das seis horas deste sábado, segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, são cerca de 18 pessoas feridas levemente, mas ainda não se sabe sobre o estado de saúde delas. A concessionária ponte Rio-Niterói S.A., Eco Ponte, encaminhou duas vítimas para o Hospital Estadual Zevedo Lima e nove para o Hospital Estadual Torres. Os demais foram encaminhados pelo corpo de bombeiro que está no local. Parte da pista está interditada. O ônibus seguia de Medeiros Neto, Bahia, para São Paulo, sentido sul. E devido a causas que estão sendo investigadas, o motorista perdeu o controle do veículo vindo a colidir com a mureta, atravessando a pista e permanece tombado na pista sentido norte. De acordo com a Eco Ponte, o incidente provoca lentidão na ponte sentido Niterói com retenção na grande reta desde o vão central até a saída para a avenida do contorno. O tempo médio de atravessar é de 40 minutos, sendo que em condições normais é de 13. O fluxo no sentido Rio é normal. A PRF informa que o fluxo norte no KM 322 ao KM 320 se encontra normal. As faixas 2 e 3 permanecem interditadas. Pois é pessoal, infelizmente o incidente com a contígio, graças a Deus, os parceiros só ferimentos leves mesmo. E a polícia vai investigar o que aconteceu com o nosso parceiro. Não podemos fazer um pré-julgamento, ninguém sabe o que aconteceu, se passou mal, ou cochilou no volante, porque isso pode acontecer também, fora das situações aí. E assim, tem dois vídeos que eu recebi aí no WhatsApp, dá uma olhada aí pessoal. O que eu passei? Vou fazer um vídeo. Pesado é isso aí? Pô? Pesado é isso aí, tá na olhada aí? Pesado, mano. Segurar esse bicho aí é foda. É, mas é. Cara, você não fez isso aí, mas eu não tenho que brincar. Esse bicho aí foi pra Bahia no ano passado, eu falei, usa e sempre. Já tá incomoda a usa, sim. Mas só vou ter que parar uma foto. Puxa. Esse ônibus, essa manhã, eu tô um bom na pista, deixando algumas pessoas feridas aí, e onde já foi retirado o local do acidente, que foi na curva ali, próximo à garagem de ônibus da Autoviação 1001, foi retirado e foi colocado aqui no próximo ao Carrefour, na Costa Menta. Esse ônibus que se acidentou na manhã de hoje aqui na BR, próximo ao contorno. E é nesse momento que tem congestionamento, que as pessoas estão parando pra dar uma olhada no ônibus, e tá aí, ó. Esse ônibus se envolveu, as pessoas feridas foram levadas pro hospital Alberto Torres, e a gente vai passar as informações através do nosso site, com a lista dos passageiros, como que tá se passando nos mesmos. Tá aí, as pessoas estão diminuindo, pra dar uma olhadinha no acidente, tá aí o ônibus, ó. Com esse ônibus aí, ó. Que tombou na manhã de hoje aqui na BR-101, na altura da contorno, próximo à garagem de ônibus da Autoviação Miú. Essa manhã, esse ônibus tombou aí, deixou os passageiros feridos. A gente vai estar passando a lista dos passageiros, como a situação, foram levados pro hospital Alberto Torres, e as pessoas estão diminuindo. Vocês vão pegar a garrafa metem na contorno, devido aos curiosos. As pessoas estão olhando o ônibus. Aí, ó. Pra quem não acompanhou o plantão em foco de manhã, na manhã de hoje, esse ônibus se envolveu no acidente, ele tombou na pista, sentindo o copos aqui na contorno. É uma pedra. A gente não sabe quantas pessoas se acidentaram. A gente não sabe que todas as pessoas foram levadas pro hospital Alberto Torres.